Você quer ser droga em vivo? Vou deixar sua puta queira Vou deixar sua bacaralha Vou deixar sua bacaralha Pisa do parede, eu vou agarrar seu cheiro Vai, toma toma, toma toma, vai Toma toma, toma toma Pisa do parede, eu vou agarrar seu cheiro Vai, toma toma, toma toma Você quer ser droga em vivo? Vou deixar sua puta queira Vou deixar sua bacaralha Você quer ser droga em vivo? Vou deixar sua puta queira Vou deixar sua bacaralha 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 Pisa do parede, eu vou agarrar seu cheiro Vai, toma toma toma, vai, toma toma Pisa do parede, eu vou agarrar seu cheiro Vai, toma 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 Pisa do parede, eu vou agarrar seu cheiro Vai, toma 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 Pisa do parede, eu vou agarrar seu cheiro 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 Vou deixar sua bacaraio Você quer ser droga e vivo Vou deixar sua pucateiro Vou deixar sua bacaraio 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 E eu veja quando a tecl industry Take a tomour, Take a tomour, Take a tomour Amém, Tomma Toma Eu bim a piparé E eu veja quando a tecl Biz Take a tomour, Take a tomour, Take a tomour Ai, Tomma Toma E você que é sequences Jo thoughta sua bunda delas Probably a sua puta Jo thoughta sua bunda delas Probably a sua bunda delas Spe' portfolio Todo este até Música Música Você quer ser agressivo? Vou deixar só pra caralho 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 Música 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 Música